Olá, séries desconhecidas, aqui nos falando, bem-vindos ao fim da série de Stranded on the Beach porque vocês viram aí no título, né, e por que acabou, e por que acabou a série? Galera, eu tô aqui nesse mapa aqui, nada a ver, que vai ser a próxima série, que vai sair daqui a meia hora e o que que aconteceu? Eu fui abrir o modpack, beleza, né, aí tava abrindo lá, mas meu computador desligou BOOM, aí beleza, eu liguei e fui lá entrar, e tava dando erro no feed the beast porque o modpack era do feed the beast aí o... aí eu fui tentar abrir lá e o feed the beast bugou, não deu certo, beleza, não deu certo infelizmente, né, beleza, não, infelizmente, não abriu e aí eu tentei lá apagar e eu cheguei na única solução que era reiniciar, ou... que era formatar o PC e instalar de novo, tá ligado? eu tenho o modpack salto então, né, no futuro quando eu reiniciar o PC talvez a série volte mas é isso, galera, infelizmente é o fim e eu tava já fazendo as coisas do botone já, preparando os boss lá do botone já é triste, triste, mas eu sei o que é isso e infelizmente é essa, eu tenho o save, tudo certo, como eu disse eu tenho o save e o mapa todo caso eu precise, caso eu formate o PC, eu vou colocar de novo talvez a última série no futuro, bem no futuro, porque eu não quero formar a PC agora então é isso, então falou, saque dessa, mais um final de série, triste tchau 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 tchau